Gente, a gente tá aqui no centro da cidade, na avenida, e graças a Deus saiu solzinho, né amor? Saiu solzinho hoje, pensa, né? Tá até movimentado, gente. O povo tá tudo saindo da toca. Gente, eu pedi dois pão de queijo, uma coxinha, meu marido pediu duas coxinhas, tá preparando, colocando a sopa no café. E eu pedi um café puro, eu gosto de café puro, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri